Abertura Com menos de 12 anos, dá mais som pra mim Meu irmãozinho, dá um pouquinho mais de som pra mim É menos de 12 anos o lume do cavalo É menos de 12 anos e agora ele vai pra costura Ele vai pra costura da carreira Vai fazendo o serviço aí Vai no centro da pista, vira de lá Vira de lá, vai batendo, vai fazendo Uma ótima prova do Rio de Porto Alegre Vai fazer uma ótima prova do Rio de Porto Alegre E vamos esperar Rede Aspiá vai mais barrada pro recuo E a prova está encerrada Bom dia, segurosinho, minha gente E vamos incentivar, esse é o futuro do nosso Rio Grande Obrigado O povo que está na 23ª edição do P.K.